Você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É tudo! Como é que é? É! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, B, B, Isabela, 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 Isabela. Sai daí, sai não, mano. Vai, Corinthians!